Quando você faz um planejamento básico que seja, tem ali um cronograma, um orçamento inicial, e aí você faz um acompanhamento de tudo que você gastou na obra, então você tem um cronograma comparativo do que foi executado em cima do que foi orçado ou previsto. Quando você tem isso daí, isso é ouro. Você tem esse comparativo do que você realmente gastou e está tudo escrito, isso é ouro. É uma informação muito valiosa que você vai usar no teu próximo empreendimento. Você vai usar para tomar decisões de que tipo de obra você vai fazer. Tomei na cabeça porque o terreno é em declive, gastei pra caramba na contenção. Poxa, no próximo é melhor você pagar mais, mais caro num terreno planinho e fazer a obra do que você encarar uma pirambeira. Ou se você tiver uma oportunidade de compra de terreno que é uma pirambeira, caramba, paga barato. Porque você sabe, putz, eu vou gastar pra caceta na execução da obra, né?